Uff! Voilà! Noël est passé et vous avez trop mangé. O Natal passou, o recesso das festas, Natal e Ano Novo, tá aí. E você quer aproveitar pra falar francês, mas tá precisando fazer um detox. Alors, on va commencer la cure detox de français. Hoje, eu vou te ensinar 4 coisas que você pode fazer pra fazer um detox no seu francês e aproveitar o seu recesso, seja as suas férias ou o recesso de agora, pra realmente dar um gás no seu francês. A primeira coisa que você vai fazer é faire un bilan, faire un bilan. O que seria isso? Faire un bilan é voltar pra trás, dar uma olhadinha pra trás e pensar tudo o que aconteceu. Você que quer dominar a língua francesa já faz algum tempo, ou mesmo se você nunca começou a fazer francês, o que você já tem a seu favor? Você já conhece algumas palavras? Então anota no seu caderno. quais são as palavras que você já conhece? Quais são as situações em que a língua francesa já é confortável pra você? Eu tô esperando o seu bilan. Então escreva, por favor, no seu caderno le bilan du français le bilan du français e escreva aqui embaixo nos comentários também quel é votre bilan. O segundo ponto é passé du temps passé du temps momento de férias, recesso, você tem mais tempo livre. Então como aproveitar desse tempo pra dominar a língua francesa. O que você pode fazer é uma maratona do francês. Como isso funciona? Você vai colocar quantos dias vai durar a sua maratona e vai escrever num papel agora mesmo ou melhor, você vai escrever aqui embaixo nos comentários agora mesmo com o que você está se comprometendo. Porque quando a gente se compromete com outras pessoas, a gente vai muito mais longe. Alors, j'attends ici. Quels sont vos plans? Vous allez passer du temps avec le français? Você vai passar mais tempo com o francês? Então escreva aqui embaixo nos comentários qual é o seu compromisso diário? O que você vai fazer a cada dia pra realmente dominar a língua francesa? Troisième point, terceiro ponto, a visualização. Visualiser. Visualiser. Como assim? Você vai visualizar como você vai estar quando você estiver dominando a língua francesa. e pra isso, eu também quero que você feche os olhos. Que você, de fato, imagine. Imagina você falando francês. Imagina quando tu seras en train de parler le français comme tu le souhaites. Como você vai estar se sentindo? O que você vai estar fazendo? Escreva aqui embaixo nos comentários também. E agora, vamos ao último ponto. Redecouvrir. Redecouvrir. A minha dica de hoje é você pegar um filme ou um livro que você já tenha visto ou já tenha lido e que você assista ou leia em francês. En français. Pode ser qualquer coisa, mas aproveita que você está com mais tempo nesses dias e realmente mergulhe na língua francesa. Pega essa referência que você já gosta, já conhece e mergulhe no francês. Agora, pra gente terminar, eu vou contar uma história pra vocês. En français. vou contar pra vocês uma história rápida em francês, muito estranha, muito engraçada, sobre pós-natal na minha família. E eu quero que você ative os seus ouvidos e escreva aqui embaixo nos comentários o que você entendeu dessa história. na minha mãe a encontrado uma solução completamente folle. Ela começou a perguntar todos os anos que meus cousins jete o sapin par a fenêtre. Então, imaginez um sapin que tombe de 3 estages de hauteur. Oh lá lá! Quelle folie! Um dia, meu pai devia ajudar a minha mãe. Ele estava em baixo e ele olhando para cima. E ele olhando para cima. E ele olhando assim, esperando que o sapin tombe pela fenêtre. E uma mulher começou a criado Rua de Boussaral! Rua de Boussaral! Que era o nome da rua. E meu pai respondeu Não, madame! J'attends a um sapin que tombe pela fenêtre. Então, Quelle famille de fous! Muito obrigada! E à próxima! Tchau, tchau! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Aveca Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, vende! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!